Vamos sortear alguém aqui pra ganhar... Pra ganhar 100 dólares no CSGO.net agora, foi. E o vencedor foi o Nick San. Nick San, você está aí? What the hell? What the hell? God, 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 God. Ah, a gente tem que perguntar agora. Nick San, você tem webcam aí pra... Pra ver e falar? Eu tenho microfone, Saulão. O microfone eu acho que já serve, né? Enquanto ele vai configurando aí o microfone, que eu já vou depositando aqui na conta dele. Cupom SORTE, 40% de bônus no depósito. Vamos depositar 100 dólares, que vai virar 140 dólares aqui na conta do inscrito. Bora. Já depositei aqui na conta dele, tá? 100 dólares virou 140 dólares. Usando o cupom SORTE, é claro. Olha, ele já tinha depositado usando o cupom SORTE esse mês de janeiro. Olha, depositou duas vezes. Olha, ele depositou algumas vezes usando o cupom SORTE. Só usa o cupom SORTE. Aí sim, velho. Além dos 40% de bônus, você também pode participar do sorteio de 7 facas Dopplers e 7 luvas azuis. Exclusivo para as pessoas que depositarem usando o cupom SORTE no mês de janeiro. Então é só depositar usando o cupom SORTE, preencher o formulário, que o link tá disponível aí pra vocês preencherem. E GG, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Alô? Alô? Aí, tá aí, deu certo. Cara, eu tô tremendo, velho. Isso tem muito tempo, mano. Tamo junto pra caralho. Deixa eu ver seu inventário por antes de mais nada. Cara, teu cupom me dá muita sorte, de verdade, mano. Já aprofitou muito? Mano, eu já peguei uma faquinha, eu já peguei uma luva também. Pode demais, velho. Agora tu tá só com essa faquinha navaja aqui, né? Roxinha. Sim, sim. Perfeito. Você quer que a gente tente pegar o quê pra você hoje com esses 100 dólares que depositamos? Tu que escolhe, mano. Não, 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 não. Não, pode escolher, pode escolher. Tu que escolhe, tu que escolhe. O que que tu quer? Cara, a faca dos meus sonhos sempre foi uma M9, mas sei que é um sonho muito distante ainda, cara. Ó, a M9 mais barata é 300 dólar, velho. Ó, a gente tem 140. É complicado, velho. É muito difícil. Mas e a baioneta? A baioneta já é 190 dólar. A baioneta é um sonho possível. Nossa, eu confio na baioneta, confio. Tu acha que é a good? Pode fazer a estratégia aí dos 3%, 3%, 10% e 25%. Fechou. Então vou nessas estratégias, então, velho. Primeiro, eu não vou dar spoiler, que tu tá vendo pela live e tem um delayzinho. 3%. Beleza. 3%. Ó, 1, 2, 3. Última que a gente tentou não daria. Na penúltima daria, 79. Ah. E na primeira não daria. E aí, dá pra tentar mais, sei lá, 1%, 1%, 1%, você que sabe, você que sabe. Pô, é complicado, cara. Muito difícil escolher. 25 dá quanto? 25% gasta 75 dólares. Nossa, é muito arriscado. Bota um 15. 15% dá 45 dólares. É meu defeito de arriscar, né? Então bora. Já de uma vez? Bora, bora. Por favor, esse é segurete. Esse segurete abençoa. Nossa. 63, hein? Se a gente jogasse nos 25%, teria dado ruim também, velho. É, realmente. O que que tu acha da gente queimar uma aqui, ó, de 0,5% só pra, tá ligado? 1%, só pra dar uma queimada mesmo. E aí chapuletar os 20% restantes. Bora, bora. Vamos lá, queimar 1% aqui. A gente dá uma olhada no Proverbles. Nossa, cara. Vamos fazer o seguinte aqui, velho. 1. Ah, vai tomando. Que isso. Nossa. Nossa. Mano, que isso. Eu tô errando o timing de tudo hoje, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Nossa, eu espero, cara. Uma gama dopla. São 5 da manhã, mas eu saio gritando pela casa, juro. Com essa Gucci aqui? Pô, demais, cara. Que isso. Vamos aí, então. 1, 2. Que? Meu Deus do céu. Saiu, puta. Foi sem querer, velho. Foi sem querer, velho. Eu percebi, meu Deus do céu, cara. Foi sem querer, velho. O bagulho foi sozinho. Era pra ter ido... Caraca, grudio demais. Ai, foi... Eu não tive mérito nenhum nisso aqui, não, velho. Mano, o bagulho foi sozinho. Eu não entendi nada, velho. Miss Click. Foi Miss Click aí, mano. Caralho, velho. God, velho. God demais. Cara, muito obrigado, Saulo. De verdade, cara. Porra, tamo junto demais, velho. Eu tô sempre nos teus vídeos, eu tô nas lives. Cara, rapaziada, quem fala que não dá, nunca ganha. Eu também, cara, tava aqui até hoje. Eu tenho que acreditar, mano. De verdade. Primeiro sorteio que tu ganha? Cara, eu não tô acreditando. Alguém falou pra mim no chat ontem que eu ganhei um sorteio de 500 no Pix. E deu um roll. Você não tava na live, foi dormir? Cara, eu tive que dormir porque eu sou editor, então eu virei à noite. Tava com medo, sono. Aí hoje você falou, hoje eu não saio daqui nem a pau e ganhou. É, porque eu tô assistindo a live e tô editando. E, cara, gratidão, Saulo. Sério, eu não sei o que falar. Caralho, me parece que tá bem foda, viu? R$886,00 ela vale. Deixa eu dar uma olhadinha nela dentro do ruego. Ó. Caralho. Bonita, hein? Float 0.06. Caralho, tá um... E o pior é que não tá preto, né? Tá um verde escuro, velho. Tá um verde escuro muito bonito. Cara, eu tô tremendo de verdade. Parabéns, irmão. Parabéns demais. Cupom sorte no CSGOL. Cupom sorte, rapaz, cara. 40% de bônus e ainda participa do sorteio das facas e luvas azuis. Por falar nisso, você já vai lá preencher, né? Vou, eu sempre preencho um diazinho antes pra dar aquela sorte. Ah, tu junta o mês inteiro e preenche no dia 30 de janeiro tu vai preencher. Isso, tipo isso mesmo. Mano, parabéns aí. Sorteio, pra quem não tá ligado, sete facas Doppler. Mais sete luvas azuis. Parabéns aí, irmão. Ó, agora tá com faquinha nova no inventário. Cara, eu não tô acreditando. Sério, rapaziada. É fé, tem que continuar. Um dia chega a tua hora, de verdade, cara. Tamo junto, irmão. Um abraço. Fica com Deus. Tô obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, rapaziada. Um abraço. Tamo junto, herais. Ah, e a gente ainda upou aqui o passe dele, né, velho? A gente ainda upou o passe dele aqui, mano. Ó, ganhamos essa caixa de graça. Ganhamos essas skins de aprimoramento. Uh, essa TecNine é legal pra caralho. Eu não vou vender, não. Eu vou pegar ela pra tu, viu? Não, a gente já vai pegar essa TecNine aqui, ó. De graça, de graça, de graça, de graça. Deixa eu ver se tem skin de contrato. É skin de contrato. Não vai pegar aquela K da bananona pra ele, irmão. A K não, a... 4Doll? Não, vou pegar essa daqui pra ele já, tá maluco? 4Doll aqui, ó. Mais uma P250 de 4Doll, ó. De graça também, ó. 2,2,50 com mais 4. Já tá dando quase 50 pila de graça. Conseguimos pra ele aqui a faquinha. Uma Gucci Gamadopla de quase 900 reais. E ganhamos também aqui essas duas outras skins. Inclusive, essa P250 Muertos é muito foda. É uma skin barata muito linda. Fica a dica. E essa TecNine também é outra skin barata muito linda. Quem quiser depositar no CS GONET, cupom SORTE 40% de bota. E aí